Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up FD Peixoto, o dele vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e hoje vamos falar de polêmica, vocês gostam de coisa polêmica, vocês gostam de controvérsia, hoje tem controvérsia, mas antes disso, tenho um recado pra você da MetaTV, segura aí. Você ama conteúdo de qualidade na palma da sua mão? É hora de conhecer a MetaTV, sua plataforma simplificada para streaming. A MetaTV está disponível para Android e é muito fácil de usar, e para testar, o assinante Quatro Coisas tem um código especial, com ele você aproveita 7 dias grátis pra explorar tudo que a MetaTV oferece. Você ainda fica confuso com o serviço de streaming que está assinando? Não consegue dar conta de tanto conteúdo? Não perca tempo. Clique no link do comentário fixado para baixar a MetaTV agora mesmo. E não se esqueça de se juntar ao nosso grupo oficial do WhatsApp, para ficar por dentro de todas as novidades. MetaTV, o melhor conteúdo na sua tela, onde quer que você esteja. Para mais informações, visite o site oficial. MetaTV, a melhor experiência em streaming. End of intermission. Muito obrigado MetaTV por trazer mais esse vídeo para os meus inscritos. Bora falar de Kyle Gass. Bora falar de Jack Black. O Jack Black tem esse projeto musical que se chama Tenacious D, que teve até um filme há algum tempo já, e ele está com esse projeto musical, ele faz turnê, é uma banda de verdade, o Tenacious D, que ele está tocando já, mas tem uns 20 anos o Tenacious D já. E está em turnê nesse momento, ou estava em turnê, porque durante um show, era aniversário do Kyle Gass, levaram um bolo para ele com velinhas e tal, pediram para ele fazer o pedido, e o Kyle Gass fez um pedido extremamente polêmico, incendiário, controverso, e eu diria até um pouco apologético, de certa maneira, porque ele disse o seguinte, ele falou que da próxima vez o atirador não é hitrap. E aí gerou aquela bola de neve, né, gerou aquele desconforto geral, que fez o Jack Black depois anunciar que o Tenacious D estava cancelando a turnê, e não ia mais excursionar, não ia mais continuar com os shows, pelo menos por enquanto. ele meio que se autocancelou, né, não, cancelei eu mesmo. É, que dizer, que dizer, pra começar o Kyle Gass foi mega infeliz, foi bastante infeliz, esse tipo de comentário não se faz nem no privado, que dirá na frente de um público sendo filmado e passado adiante pela internet, que a gente sabe que o negócio foge completamente de controle, e chega pro público que não tá acostumado com o politicamente incorreto do Tenacious D. E aí o cara fez esse comentário, sacana, ácido, afiado, a gente sabe o posicionamento político do Jack Black, do Kyle Gass, não precisa ser gênio pra descobrir que eles são anti-Trump, mas o comentário pegou muito mal, e fez o Jack Black dar um passo à frente e falar, olha, perdão, foi mal, tava doidão, não vai ter mais turnê, estamos dando um tempo. E aí, eu falei que é apologético, porque, né, a preocupação ali é múltipla, né, a gente sabe que durante essa semana o candidato a presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu um atentado à bala, e aí as teorias da conspiração vão se acumulando, eu não vou comentar aqui nenhuma dessas teorias, o que a gente sabe de fato é que houve um atentado, e que por pouco ele escapou, e que virou uma panela de pressão midiática sobre o que aconteceu, o que vai acontecer agora, o que vai acontecer depois. Na minha opinião, eu acho que estaríamos num mundo muito pior se o cara tivesse acertado o tiro, estaremos num mundo muito pior, as consequências seriam muito mais devastadoras, e não tô falando aqui pra campanha de política, não, não tô falando do lado político, eu tô falando do lado social mesmo, a gente estaria num mundo muito mais complicado hoje. Então, ainda bem que ele escapou pelo lado humano, não quero ver ninguém levando um tiro ao vivo, e também pelo lado, pela consequência que isso poderia ter. Mas voltando ao Kyle Gass, fez esse comentário absolutamente desnecessário, e o Jack Black cancelou a turnê por alguns motivos. Eu não acho que o motivo principal seja, poxa, fizemos apologia a um atentado, ou seja, damos força e incentivo pra tentarem de novo, pra que da próxima vez não errem. Nem acho que essa é a preocupação principal, tá? Porque eu acho que o tom de piada ficou claro. A questão ali é a seguinte, a partir do momento que você justifica uma violência desse nível, você justifica violência desse nível em qualquer direção. Então, vamos lembrar que você tá numa banda, você tá em turnê, você vai fazer shows. E shows são eventos em campo aberto na frente de milhares de pessoas. Num país onde se compra arma igual se compra algodão doce, igual se compra batatinha frita. Então, fazendo um comentário desse, a resposta a um comentário desse, pode ser até um atentado contra o Kyle Gass. Ah é? Você vai ver quem não vai errar agora. Então eu acho que muito do reflexo que o Jack Black teve, que na minha opinião está correto, tem que sair da mídia imediatamente. Muito desse reflexo foi de autopreservação também. Foi de autopreservação, se eu tô falando, ou se o maluco pode dar um tiro num candidato a presidente, o maluco pode dar um tiro em mim. Então eu vou sair de cena. Eu vou sair da frente do palco. Porque isso pode ter consequências. Muito, muito pesadas. Porque agora a coisa fica absolutamente imprevisível, né? Então o momento que o Jack Black capturou e que o Kyle Gass não foi capaz de capturar é esse, de seriedade. Não é de piada. O que aconteceu foi muito grave. É um inimigo político? É um homem que ele acha detestável? É um homem que ele acha que não deveria ser presidente? Beleza, você vai vencer o cara na urna. Você vai fazer show de graça pra campanha do adversário, ou do seu candidato. Mas agora, incentivar, normalizar e achar engraçado o que aconteceu? Por mais que o seu tom, o seu tom do seu show, o tom da sua banda, seja de zoeira, zoeira never ends, politicamente incorreto, falo mesmo, liberdade de expressão, é o que a gente sempre fala aqui, liberdade de expressão tem suas consequências. E a consequência foi essa. Ó, não dá mais. Vamos ter que sumir. Vamos ter que parar. Porque depois dessa, o bagulho pode ficar intenso. E não pro lado do cara, que pode sofrer um outro atentado, graças ao que você disse. Mas, ó, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. E quem vai achar engraçado? Quem vai fazer piada sobre isso? E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais Assuntas por uma Pop. e já estou aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.